Sabe quando existe alguma coisa antiga que todo mundo comenta e diz que é legal, mas você não conhece? Isso acontecia comigo com relação a Holly Avenger, um quadrinho nacional criado na década de 90, vencedor de diversos prêmios. Eu sempre ouvi falar muito bem, e quando eu terminei de ler esse primeiro volume, eu me perguntei, como eu não tinha lido isso antes? A leitura é nostálgica, mesmo sem nunca ter lido, tem o ar dos anos 90 e 2000. É basicamente uma mistura de quadrinho com mangá, é preto e branco com desenhos no estilo mangá, com todos os trejeitos de mangá, mas lançado num formato de leitura de quadrinho americano. A história se passa num mundo fictício de Arton, onde a druida Lisandra pede ajuda de Galtran, o filho do maior dos ladrões, pra recuperar os rubis da virtude, na intenção de ressuscitar o paladino, o maior de todos os heróis. Mas por que você só vai descobrindo com o tempo? Quem é o paladino e o que ele já fez pra ser o maior herói? Também é algo que vai sendo revelado durante a trama, e a beleza da história é isso, a sensação de aventura e de descobrimento ao mesmo tempo. O mundo e os personagens são apresentados logo de início, e com o tempo todas as respostas vão se encaixando. E por falar em personagens, todos são extremamente carismáticos, e desde o começo você se apega a cada um dos principais. Além de Lisandra e Galtran, também temos Niel, a maga elfa, e Tork, o lagarto mercenário. É uma aventura ao melhor estilo RPG clássico, com todos os elementos essenciais como ladrões, magos, cavaleiros, paladinos, dragões e por aí vai. E todo um universo foi criado onde essas histórias se passam, já que além de Holly Avenger, se estendeu por outras histórias e até mesmo por jogos de RPG, todos vindos da nostálgica revista Dragão Brasil. Holly Avenger foi o maior quadrinho brasileiro dos anos 90, se estendeu pelos anos 2000 e até hoje tem uma leitura fácil e agradável. O único problema, hoje em dia, é perceber como todas as personagens femininas precisavam ser hipersexualizadas para atrair público. Mas esse é um mal recorrente na maioria das mídias dos anos 90. Apesar disso, eu gostei e me empolguei muito com essa leitura. Infelizmente, eu só li o volume 1 ainda, mas fiquei ansioso pelas continuações, e sinceramente, fiquei muito espantado em como é possível ainda não existir um anime disso, já que veio pronto para ser adaptado para esse formato. Todas as HQs foram compiladas em 4 edições definitivas, lançados pela editora Jambô. E esse volume eu recebi do inscrito Nivaldo Júnior, então fica aqui meu agradecimento pela ótima leitura que você me proporcionou. Para a compra desse quadrinho, vai ter o link aqui na descrição.